Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso super podcast. E hoje eu recebo o nosso companheiro Sérgio, que vem contar um pouco da sua história pra gente, falar sobre seus projetos ONG, vamos falar sobre classes sociais, sobre ajudar aqueles que precisam, e vamos falar também de um assunto polêmico, política! Tem muita coisa boa pra você, por isso fica comigo até o finalzinho. Seja muito bem-vindo! Obrigado, Gabi e equipe pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores que vão nos acompanhar nessa ação. E estamos aqui pra poder falar de política, das ações sociais e como que eu entrei na vida pública. Que coisa boa! E me conta, já que a gente falou como entrou, vamos iniciar do início. Como que foi assim, o despertar de eu quero trabalhar com política, eu quero ajudar pessoas, como que foi a sua entrada na política? A minha entrada na política, Gabi, foi justamente a dificuldade que eu passei em pagar aluguel no final dos anos 80. Vinha uma ação de despejo para mim, na época eu não tinha condição de pagar aluguel, fomos despejados. Aí eu entrei dentro do movimento de moradia, ocupamos a área, daí montamos a associação e fomos negociar com os proprietários pra comprar aquela área ocupada. Esse foi o meu primeiro passo dentro da política. Ocupamos a área, negociamos com o proprietário, consumo e garantia a moradia pra 1.200 famílias na comunidade da Coca, em Diadema. Uau! E aí começou esse projeto. E aí como que foi o seguinte? Conseguiu, conversou com eles, fizeram a compra, famílias ali foram ajudadas, pessoas que estavam necessitando, e aí você descobriu que tinha um gosto por ajudar pessoas e realmente levantar bandeiras sociais. Justamente, tinha 1.200 famílias igual a mim, que teve dificuldade de pagar aluguel, igual hoje tem muitas famílias que têm dificuldade de pagar aluguel. Nós ocupamos a área, nisso ficamos um ano morando em barracos de madeira, aqui no calor era um fono micro-ondas, no frio era uma geladeira. Começamos a negociar com proprietários, prefeitura, pra poder adquirir a compra da área. Com muita luta, uma luta harta, nós conseguimos comprar a área e depois lutamos pra poder urbanizar. E hoje, graças a Deus, essa área hoje é urbanizada, tem água, tem luz, tem asfalto, tem escola, tem creche, mas foi uma luta difícil, não foi fácil. Foi anos e anos de luta pra poder chegar onde que nós estamos hoje lá, garantir 1.200 moradias pra família que precisam, que precisaram e que precisam, né? Que coisa linda, hein? E o senhor acabou se envolvendo e trabalhando mais com isso efetivamente. O senhor chegou a assumir algum cargo público? No momento, não. No momento, nós montamos uma associação, constituímos a associação legalmente, com estatuto, com ata, para poder conseguir os benefícios pra comunidade e pra criar a família que precisa, né? Então, essa associação adquiriu a compra da área, a família pagou de forma que podia pagar aquele preço acessível e conseguiu garantir. E através da associação, conseguimos trazer mais projetos sociais pra dentro da associação, como o projeto que ajuda a família que precisa, através do Alimenta Mais, o Viva Leite, oficinas pras crianças, pras jovens, adolescentes. Tossemos vários projetos que beneficiam a família daquele lugar, depois expandimos pra várias outras comunidades dentro da cidade de Adema. Que legal. E a coisa que a gente fala de jovens, né? Principalmente nas comunidades, às vezes, jovens que têm uma baixa renda, muitas pessoas têm um certo tipo de preconceito. Mas, muito também depende da nossa parte, né? De ajudar esses jovens, de dar estudo, educação, incentivos, né? De projetos sociais, trabalhos com eles, ensinando eles a terem um futuro, não é mesmo? Justamente. Com essas associações de ONG que nós formamos, entramos em parceria com as empresas vizinhas da comunidade, na qual essas empresas, em parceria com a gente, ofereceram vários cursos pra poder ajudar os jovens a se preparar pro mercado, né? Porque se nós não investir na nossa juventude, nos nossos jovens, o que será do Brasil amanhã? Então, nós temos que investir, que a educação é a base de tudo, principalmente nas crianças e no jovem, pra que elas possam ter um futuro melhor, né? Sim, é verdade. É legal a gente falar sobre isso, porque existe uma preocupação muito grande com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, mas pouco, às vezes, se ajuda, né? A gente pensa em tantos projetos, mas a gente esquece que, às vezes, pra você tirar ali um jovem, uma criança, né? Do crime e de tantas outras coisas, você precisa dar algo que brilhe os olhos, né? O estudo, às vezes, uma formação também, né? Em questão de trabalho, em questão de cultura. Eu acho que tudo isso colabora pra que a gente tenha aí uma geração melhor, né? Gerações melhores daquelas que já passaram, né? Justamente. Nossa ONG oferece, principalmente, o primeiro passo pras crianças, né? Oficina de balé, de taekwondo, contato hotel, capoeira, reforço escolar. Aí, pros jovens, nós já começamos a oferecer cursos profissionalizantes, de elétrica, hidráulica, de azulegista, mecânica, oferecido pelas empresas parceiras, pra poder capacitar esse jovem, né? A ter o seu primeiro emprego e ocupar a mente dele, né? Porque você sabe que, hoje em dia, se não deixar a mente do jovem vazia, provavelmente vai se envolver com coisas que não deve, né? Sim. E se não investir nele, ela não consegue ter um Brasil melhor, né? Então, essa é a nossa preocupação. E como que funciona a ONG? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais especificamente da ONG. como ela atua, onde ela atua hoje, né? Qual é a sede dela, onde ela está localizada. Ah, eu sou uma pessoa de diadema, eu quero me cadastrar na ONG, eu quero fazer parte. Tem algum custo? Ou é só você comprovar que você necessita? Como é que funciona hoje a ONG? Nós temos três ONG na cidade, né? Uma localizada na Fagundes de Oliveira, em 1303, outra na Rua Paulo do Café, em 1704, e outra na Rua Gaspar Ricardo, com 171. Todos os serviços da ONG são totalmente gratuitos, sem custo nenhum. O interessado nos procura, vai até a ONG e faz o cadastro das oficinas que tem, é gratuita pra população, né? Todo dia estamos abertos de segunda a sexta, das nove às cinco horas da tarde. Uau! Então, assim, realmente é uma ajuda à população, e é somente as pessoas de diadema que podem se cadastrar, ou, por exemplo, lá eu sou de São Bernardo, eu sou de São Caetano, que são regiões muito próximas, né, de diadema ali, o ABCD, né, que são as iniciais. Elas podem ou não, é exclusivamente pra galera de diadema? A ONG é pública, né? É pra aqueles que estão interessados em fazer os projetos, né, pode se cadastrar independente qual bairro, região e cidade que mora, pode estar aberto pra população que precisa. Muito bom, muito bom, seu Sérgio. É legal a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas ainda, elas pensam que isso é muito distante delas, né? Ah, eu sonho colocar o meu filho, a minha filha no balé. Ah, mas eu não tenho condições pra isso. Porém, há possibilidades. Há como a criança ter isso, a criança ter aquilo que o amiguinho, às vezes, tem dentro da escola, e não ter uma infância, às vezes, frustrada, né? Isso é fundamental, né? Então, por isso que nós já abrimos essa oportunidade, pra aquele pai e mãe que quer por sua criança realizar o sonho de um filho ou de uma filha, ela tá fazendo as atividades junto com a gente, né? Então, a ONG está de portas abertas, independente com a região, independente com o bairro, estão prontos pra poder cadastrar e ajudar a família. Muito bom. E qual é a maior dificuldade hoje? Se o senhor pudesse relatar, assim, pra gente, a maior dificuldade hoje que o senhor vê dentro da ONG, pra que também a ONG, ela continue ali fazendo os projetos, as dificuldades que chegam pro senhor? Ah, onde tem uma ONG que mora, que os moradores são de comunidade, claro, então as dificuldades são grandes, né? Os pedidos são grandes. Às vezes, nós não temos a demanda o suficiente pra atender as pessoas que precisam. Por isso, nós estamos procurando mais parceiros, mais empresários, mais comerciantes, que se sensibilizem com a causa de quem precisa e possam nos ajudar mais na ONG, pra nós podermos abrir mais atividade, pra poder abrir mais oficina, pra poder ter o que oferecer pra população que precisa, né? Muito bom. E isso é tão fundamental dentro de uma região, né? Porque são regiões carentes que precisam mesmo, né? A gente tá falando de, às vezes, de jovens que têm filhos e às vezes não têm. O senhor até falou alguma coisa sobre o leite ali, né? Que vocês dão, tudo. Isso é tão importante porque tem pessoas que não têm. A gente, parece que é muito distante da gente, mas é muito próximo. E são casos muito reais, né? Nós temos 600 famílias cadastradas no Viva Leite, que nós entregamos o leite duas vezes por semana, num total de 15 litros pra cada família, para tanto crianças e para idosos. E também temos Alimentar Mais, que é um projeto que ajuda a família durante seis meses, com a cesta base, pra poder ajudar aquela família num período de seis meses. Aí tem vários outros projetos. Nós temos o Feirão Limpar Nome, que dá a oportunidade de limpar o nome das pessoas que estão com problema na praça, pra poder facilitar que ela esteja o nome limpo, pra poder arrumar emprego, pra poder aderir dentro do comércio, dentro do mercado. Nós temos um projeto Enel, Consumo de Consciência de Energia, que nós troca lâmpadas gratuitas para a família que precisa, troca a geladeira. Nós temos outro projeto também que é fundamental, que ajuda bastante a família, que é o projeto Mais Saúde pra Você, que oferece exames e especialidade médica no SUS, antes que demora de seis meses a um ano, em 15 dias, 30 dias, nós conseguimos ajudar aquela família numa especialidade médica e num exame que precisa. Então, se esses projetos que nós temos a oferecer à comunidade... Não, muito incrível e muito necessário. Eu acho que se todo mundo se levantasse, todos aqueles que querem, às vezes, trabalhar com política, querem ter um cargo público, vereador, deputado, e eles pensassem nisso, a gente conseguiria ajudar a massa mesmo, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, todo mundo é beneficiado. E eu acredito muito nessa regeneração das pessoas, né, Sérgio? Eu acho que muito se fala em, ah, vamos ajudar, vamos ajudar, mas pouco se pensa nessa regeneração de, eu vou profissionalizar, eu vou incentivar pra que a pessoa seja alguém, né? Porque não adianta só você dar ali até o ensino médio pro jovem e, às vezes, largar ele. Você precisa ajudar pra que ele se profissionalize, né? Por que eu tô falando dos jovens? Porque é a minha faixa etária, né? A galera que saiu da escola e tá entrando numa faculdade, às vezes, não teve tanto estudo pra conseguir entrar numa melhor faculdade, mas se ela tem ali um curso profissionalizante, isso ajuda demais, né? Sim, principalmente é trazer uma renda pra ela, pra poder dar continuidade dos estudos dela, né? É, fazer uma faculdade que sonha, né? E não matar sonhos, mas realizar sonhos, né? E hoje, atuando em Diadema, você também, esse ano, já tá ingressando aí pra ser, se Deus quiser, vereador, né? Sim, sim, já fui, né? Já sei como que funciona, já fui vereador, fiz as leis que ajudam muito a população, quero citar aqui quatro leis importantes que eu fiz. Por favor. Eu fiz a lei plantonista médico, né? Que é a lei plantonista de médico, é... No meu gabinete, vinha muita reclamação que o médico não atuava a sua jornada de trabalho completa. Jornada de trabalho completa de oito horas, duas horas, ele não atuava. Ele ficava duas, três horas atendendo ali, pois sumia. Aí vinha muita reclamação, cadê o médico, cadê o médico? Eu fiz uma lei plantonista médico, que é obrigado, por saúde, a UBS, hospital, colocar o nome do médico que tá de plantão, o horário que ele entra, o horário que ele sai, e o horário de almoço, e quando procurar ele, tem que estar à disposição da população. Inclusive, tem muitos médicos que não gostam de mim por causa dessa lei que eu fiz, né? Outra lei importante que eu fiz foi a lei do alimento, né? Uma certa vez, passei no supermercado, fui pedir uma doação do mercado, ele não doou os alimentos. Faltava dez, doze dias pra vencer, então não doou os alimentos pra chegar na mesa de quem precisa. E quando olhei na caçamba do lixo do mercado, tinha umas dez toneladas de arroz que faltava quatro, cinco dias pra vencer, jogaram fora. Aí eu perguntei pro gerente, por que ele jogou fora? Ele falou, se eu joguei fora, porque se eu doar, aguento passar mal, vai processar o mercado. Aí eu fiz uma lei que todos os alimentos, perecíveis e não perecíveis, desde que tenha uma avaliação de nutricionista, um supermercado, um sacolão, pode doar para que chegue, na mesa de quem precisa, para as associações. Então foi um sucesso. Depois que eu fiz essa lei na cidade, o banco de alimento se arrecadava uma tonelada por mês, começou a arrecadar dez, doze, e chegou mais alimento na mesa de quem precisa, né? Outra lei importante que eu fiz na cidade foi SOS, socorro do ônibus. A pessoa pega um transporte ali, se sofrer, tiver uma violência, um assalto, um abuso, o motorista e o cobrador apertam um botãozinho oculto, esse botãozinho oculto manda uma mensagem para a delegacia, para a Secretaria de Transporte mais próxima, que manda uma viatura até o local para ver o que está acontecendo no transporte público. Uau! Olha essa! Fundamental, hein? Fundamental! Esses dias eu vi um vídeo de um ônibus sendo assaltado, imagina se tivesse isso aqui para a gente, que legal! Era fundamental. A pessoa só apertava o botãozinho, a viatura vinha correndo, prender, ia ser uiu, 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 uiu! Muito bom! Muito bom! Então são leis que favorecem a população, né? Outra lei importante que eu fiz, que foi a... nos hospitais, quando a mãe ganhou a criança, essa criança fica com menos dois, três dias. E os médicos, as enfermeiras, os técnicos enfermários, ensinam aquele movimento para a criança não ficar engasgada. Que hoje a criança se engasga, a mãe sai desesperada no meio da rua para tentar salvar a criança e às vezes não dá tempo. É verdade! E naqueles três dias que ela fica ali no hospital, que um técnico enfermário, um enfermeiro, um médico ensina os primeiros socorros de uma criança quando se engasga. Então essa lei também é importante que eu fiz na cidade. Fantástico! Então são leis boas que eu fiz, que favorecem a... a população e basta a população ter o conhecimento e saber usar quando precisar. Com certeza! Não, mas muito bom. Até essa questão do alimento, gente, como isso é importante, né? Quantos alimentos são jogados fora todos os dias em mercados, né? Em atacadões, tudo. E que poderia ajudar pessoas, né? Poderia alimentar famílias. Quantas crianças a gente vê passando fome, pedindo nas ruas. se a gente puder fazer o mínimo por isso, pra ajudar. Pensa quantas pessoas... Se você saiu de uma tonelada pra dez toneladas, gente, é muita coisa. Assim, é um número muito grande que ajuda muitas pessoas, né? E aí a gente tá falando não só da questão política, mas também uma questão, acho que humana, né? Porque se você não se compadece com a dor do outro, se não te dói você ver uma família morrendo de fome, se não te dói você ver uma criança passando fome, que tipo de ser humano você é, né? Isso, porque isso parte do meu coração. Então, assim, fantástico, fantástico. Imagino como a população deve te ver lá, né? Deve ter muito carinho pelo senhor, né? Esse é o nosso trabalho, né? Nós temos esse sentimento de ajudar as pessoas, né? Já nasceu no sangue, né? Independente da política ou não, nós sempre fazemos essas ações voltadas pra essa mulher que precisa, né? Fantástico. Você vê, eu pedi a eleição por 40 votos, o pessoal acha que ainda sou vereador na comunidade, na cidade, né? Devido aos trabalhos, devido à consideração, devido a ajuda à família. Outro trabalho importante que nós faz é ajudar aquelas pessoas que precisam a se aposentar, a procurar o seu direito do auxílio-doença, o LOAS totalmente gratuito, sem custo nenhum. Nós temos um instituto, uma parceria com o Instituto Falei de Sá, que dá todos os advogados, especialistas em previdência e quando as pessoas nos procuram, uma criança que tem problema de autismo, alguma deficiência, um idoso que completou 65 anos, nós conseguimos prestar toda a orientação previdenciária, com os melhores advogados, especialistas e conseguimos aposentar pessoas sem custo nenhum. E que fantástico isso, porque é uma renda que ajuda muito, né? Justamente, né? Hoje em dia, a gente vê tantas pessoas que estão sofrendo para se aposentar, né? E tantas famílias que às vezes têm uma criança com alguma condição especial, né? E que não consegue se aposentar. E como isso pode ajudar? Como esse dinheiro de aposentadoria, esse dinheiro a mais pode contribuir para que a mãe possa cuidar da criança, né? A gente esquece que às vezes a mãe tem que trabalhar também para ajudar a completar o salário dentro de casa, as contas dentro de casa e tem que cuidar da criança. Então, é muito exaustivo, né? Então, a mãe ali, às vezes o pai, é podendo dar essa atenção especial para aquela criança ou para o jovem, para o adolescente. Muda muitas coisas, né? O que é importante é que é tudo gratuito, né? As mães ficam agradecidas às pessoas que nos procuram, os idosos, que eles procuram para os advogados, os advogados cobram cinco salários a menos para fazer o serviço e 30% do recrativo. Quando chega até a gente, nós faz tudo gratuito, sem custo nenhum. Então, isso que é gratificante, né? As pessoas veem que nós queremos ajudar, nós não temos interesse de quem ganhar nada em cima dos benefícios das pessoas. Nós temos que ajudar a pessoa a ter uma renda melhor para poder ajudar no sustento da sua família. Fantástico. E hoje, o senhor olhando assim para o... lá para trás, né? Aquele que era um jovenzinho que estava lutando ali para poder, né? Ter a sua... sua casa, correndo atrás de muitas famílias, junto com muitas famílias. Como é que você vê essa jornada que o senhor está traçando aí, está trilhando? Eu me sinto orgulhoso na atitude que eu fiz, né? Tem uma história, né? Por exemplo, às vezes eu vejo criança de seis, sete anos, há muitos anos atrás, hoje, que está casada e lembra de mim. Ou brigar para aquele brinquedo que você me deu, ou brigar para aquele ovo de Páscoa, obrigado por você ter feito aquele curso de balé. Hoje são mães e lembra do que eu fiz nos anos 90, 2000. Hoje eu vejo com mãe, com filho, e os filhos continuam nas nossas ONGs, na nossa associação, nós prestamos os mesmos serviços que prestamos para a mãe e para o pai quando eu era aquela idadezinha de 10, 12 anos de idade, 7, 8. Fantástico, né? O coração fica cheio de orgulho, né? Fica, fica. E aí a gratidão que pela primeira vez que eu saí candidato, né? Em 2016, eu ganhei a eleição, né? Então, o povo retribuiu. Infelizmente, fiquei no meio do caminho por causa da escolha do partido. Hoje tem 11 candidatos menos votos do que eu, né? Entrou eu com 2.384 votos, fiquei de fora e tem pessoas com 1.400, 1.600, 1.700, assim por diante, entrou e eu fiquei de fora por causa da escolha do partido. Uau! É uma sacanagem, né? Se a gente for para para pensar, né? Você tem alguém ali que está fazendo pela população, mas, às vezes, as pessoas não pensam nisso. Eu acho que fica aí até um alerta para a galera que vai votar esse ano, seja consciente no seu voto. Eu já trabalhei com política, então, eu lembro que na campanha, todas as igrejas que nós passávamos com o político que eu trabalhava, a gente falava seja consciente no seu voto. O seu voto pode definir muitos futuros, né? O seu voto pode definir quatro anos da sua vida e que não vão voltar atrás, não voltam mais. Depois que foi, já era. Então, assim, pense bem, seja consciente ao votar, seja consciente, pense bem antes de vender o seu voto, pense bem antes de tomar uma escolhenta antes de apertar ali o verde, porque você vai definir quatro anos da sua vida e de muitas pessoas também, né? A gente pensa só na gente, né? Mas, realmente, é uma população, são muitas pessoas que sofrem, às vezes, por causa de uma escolha, por causa de um voto errado. Você pode perder quatro anos e ter quatro anos muito ruins na sua vida. Então, pense bem antes de votar, né? Eu acho que esse é o conselho. Hashtag, o conselho da Gabi de hoje é pense bem antes de votar. Fica aí a dica. E vamos falar sobre, então, esse novo processo que é neste ano, né, de 2024, que você vai concorrer à eleição. Como é que está o seu coração, os projetos, a preparação para tudo? Ah, o coração está milhão, né? Nós sentimos, assim, um sentimento de luta, né? De trabalho e que nós queremos colher agora o resultado, né? No dia 6 de outubro que o povo se conscientize e vote em quem é realmente quem faz algo pela população, que vote quem é da comunidade, né? Porque na época da eleição vem muitos candidatos de fora para buscar os votos, que a eleição some. Nós ganhando, perdendo, é só na comunidade realizando as ações sociais, né? Então, isso que o povo tem que pensar em votar quem é da comunidade, quem é do bairro, quem realmente faz algo pela população, né? Independente da política. Com certeza. E aí, você já tem alguns projetos encabeçados para esse ano de 2024? Ah, o nosso projeto é as ONGs, as associações, que fazem o trabalho... É muita coisa já, né? Eu faço trabalho social todo dia, não para, viu? É todo dia. Todo dia, atendimento para várias etárias, várias etapas, e esse é o projeto, né? Muito bom, muito bom. E a gente fica feliz, né? De saber que há pessoas aí que estão se levantando para ajudar a nossa população. Algo legal que a gente comentou lá no início sobre a questão da urbanização aí, né? Em, acho que, núcleos habitacionais, né? Justamente. Como é que funciona? Funciona dessa forma. Já fui diretor de habitação também, antes de ser vereador, fui diretor de habitação. Nós chegamos na comunidade, para poder urbanizar, levar infraestrutura adequada para atender a necessidade da população. Nós chegamos naquelas famílias que estão lá, nos barraquinhos de madeira, que no calor, no microfone micrônico, que foi onde ela deu, coloca no bolso aluguel, constrói as moradias populares, melhora o espaço, coloca quadras, escola, creche, asfalto, e apoiar a família volta com mais moradia digna para poder ter uma qualidade de vida melhor para viver, né? Com certeza, com certeza. Funciona dessa forma, né? Muito bom. É legal isso, né? Porque a gente vê tantas pessoas sofrem, realmente, gente, no calor é um fogão mesmo e no frio é muito frio, né? E as crianças sofrem muito com isso, os idosos sofrem muito com isso, né? Fora o risco, né? São muitos riscos também de desmoronamento, por causa das chuvas, né? Das percas, às vezes de eletrodomésticos, tudo isso, né, Sérgio? Eu acho que se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, é muita coisa envolvida para essas pessoas e elas acabam sofrendo muito. Então, ter essa urbanização, elas terem esse acesso, poderem viver bem, né? Às vezes, ah, não tem o melhor, tudo, né? Mas ter o básico para poder viver, né? Porque tem muita família que não tem nem o básico para viver, né? Falta o saneamento básico, água potável, esgoto de canado. Que seria o básico, né? Energia adequada, então. Então, o nosso papel é esse, de urbanizar, levar pelo menos o mínimo básico para a família ter uma qualidade de vida melhor, né? Muito bom, muito bom. Fui diretor de habitação lá da minha cidade, né? Depois fui vereador e nesse espaço aí fui 1.816 moradias que nós conseguimos dar para a família que precisa na cidade, né? Uau! E esse trabalho, vocês acabam indo visitar novamente, depois? Justamente, tem o social, né? Depois tem o social que tem que continuar ensinando a família a conviver dentro de um condomínio, dentro das moradias populares, e do espaço que está a respeitar os direitos de ir e vir, a respeitar as regras, os deveres, os estatutos. Então, tem todo esse projeto depois, após moradia, de estar, como se fala assim, estar orientando a família como se deve viver no ambiente onde ela está. Muito bom, é verdade. Porque tem uma... Você meio que coloca de novo na sociedade, né? Corta depois esse momento que eu esqueci como que é a palavra. Ressocialização. Ressocialização. Você ressocializa essas pessoas que, às vezes, ficaram muito marginalizadas na sociedade, né? É muito triste a gente pensar sobre isso, né? E as pessoas acabam olhando com um olhar de desdém para essas pessoas que estão marginalizadas, essas pessoas que estão, às vezes, sozinhas, essas pessoas que estão abandonadas, né? Justamente. Inclusive, a sua família que morava na comunidade quando morava em barraco de madeira, em situação precária, dentro de uma ocupação, as crianças sofriam bullying dentro das escolas, né? Triste, né? Você é sem teto, você é sem moradia, você não tem terra. Então, passava esse tipo de bullying. Hoje não, hoje a sua família tem orgulho, né? Porque conquistou a luta e hoje mora em moradia digna, né? É, que incrível. Nosso coração fala por mim. Eu sou uma pessoa muito social. Eu gosto muito de trabalhos sociais, né? Hoje, como uma ministra, como uma cantora, como uma influenciadora do meio gospel, a gente gosta de estar no meio dessas pessoas. Essa semana passada eu estive no Hospital São Paulo, né? Fazendo um culto lá com eles. E eu falo, gente, é tão gostoso você estar nesses lugares porque você vê tanta gente que precisa, às vezes, e que, às vezes, falta esse carinho, falta esse olhar para as pessoas, falta esse olhar para as crianças, falta esse olhar para os nossos jovens, né? Muita gente fala, ah, Gabriela, mas a geração está perdida, os jovens não querem saber de nada, mas se a gente não fizer o mínimo, se a gente não tentar pelo menos salvar esses jovens, como é que a gente pode culpá-los? Se a gente não está nem tentando salvar, se a gente fizer a nossa parte, por mais que não sejam todos que sejam impactados, mas que, se a gente conseguir influenciar um jovem a sair da criminalidade, de sair das drogas, de sair, né? E vir para um bom caminho, a gente já ganhou muita coisa, né, Sérgio? Está salvando o mundo, né? Está salvando o mundo, é verdade. Uma vida vale mais do que um mil. Então, assim, a gente, eu apoio muito, é um trabalho que com certeza conte com o nosso apoio, conte com o nosso carinho, né, para incentivar mesmo e trazer, né, essas pautas sociais para as pessoas. Se hoje você pudesse deixar uma mensagem, assim, especial para essas pessoas que te acompanham, para essas pessoas que já fizeram parte do seu projeto, que já passaram pela ONG, inclusive, a esposa dele está aqui, a digníssima, né, maravilhosa, mandar um beijo especial para ela que está aqui nos acompanhando, a minha equipe maravilhosa, Edson, Vitor, muito bom. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas que te acompanham, essas pessoas que te seguem, essas pessoas que já foram impactadas pelo seu projeto, o que você diria? Olha aqui para essa câmera e deixe um recado especial para elas aqui, ó. Quero agradecer aqui, primeiramente, a você, Gabi, tendo convite a vocês, a sua equipe, a visitar nossas ações sociais. E quero dizer aqui para os moradores da nossa comunidade, companheiro Sérgio, sempre lutou por você e sempre continuar, independente de política, independente de partido, nós estamos aqui para ajudar as pessoas que tanto precisam, que nós tanto amamos, porque o que Deus deixou, amar o teu posto como a si mesmo, fazendo o bem se olhar quem. Então, esse é o meu projeto. que lindo! Incrível! Muito bom, muito bom. Companheiro Sérgio, por que companheiro Sérgio? Só para curiosidade agora, companheiro Sérgio. O único companheiro eleito sem ser do PT foi eu na cidade de Adema, uma cidade que é petista. Fui eleito sem ser do PT por causa dos movimentos de moradia, de ocupações diárias, de terras. Aí foi, chamou o companheiro, o companheiro e pegou o companheiro. Ô, meu companheiro censurado agora, né? O único companheiro sem ser do PT. Muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz de receber o senhor aqui. Eu gostaria mais uma vez que você frisasse também o nome da ONG, o nome dos projetos para a gente, para a galera de casa, rede social, se tiver. Ah, tem um site da ONG para a galera poder entrar, poder participar. Se você é de Adema ou de outro lugar e tem o desejo, ah, meu filho sonha em fazer, minha filha sonha em fazer balé, sonha em fazer uma luta, eu gostaria de conhecer. Como é que conhece vocês? Como é que a gente acha o companheiro Sérgio? Acho o companheiro Sérgio nas redes sociais, né? O companheiro Sérgio no Facebook, Instagram. A nossa ONG é a ONG Clube do Anfagundi Oliveira, na qual minha esposa é diretora, né? E faz um excelente trabalho social lá. Dona Meure, né? Minha esposa. Aí tem uma associação também, Gaspar Ricardo e tem outra associação também da Pau do Café, que faz também bastante ação social. Só nos procurar no Instagram, no Facebook e vai encontrar a gente. Muito bom. e pedir para a galera entrar, compartilhar. Ajuda muito esse engajamento nas redes sociais. Então, entrem, compartilhem, curta, manda mensagem, visita. Pode visitar também? Pode. Eu quero conhecer o projeto. Eu sou empresário. Eu quero conhecer. É só marcar e visitar. E visitar. Não precisa marcar. Só aparecer. Só aparecer lá e visitar os trabalhos, que todo dia tem trabalho social para fazer. Que coisa boa, que coisa linda. Estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui. As portas estão super abertas. Sempre que vocês quiserem voltar, voltem, fiquem à vontade. Vamos falar sobre projetos sociais, vamos ajudar as nossas comunidades e realmente ajudar as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes a terem um futuro melhor. Isso depende totalmente de nós, né? Não é aquela música. depende de nós. Não é. É real, gente. O nosso futuro, o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, depende totalmente de nós, né? Então, muito obrigada por esse trabalho realizado à comunidade, né? Companheiro Sérgio. E fique à vontade. A casa é sua. Eu que agradeço pelo carinho de vocês, por ter nos ajudado nesse trabalho maravilhoso dessa entrevista, para fazer a diferença nas nossas ações sociais, né? Nas nossas redes sociais. e muito obrigado. Ai, que incrível. Agradecer também ao meu amigo Moisés, que é um super modelo. Ele é todo, todo, né? E ele é sobrinho aqui. Então, assim, tenho um carinho todo especial por ele também. Um beijo especial a todo mundo que nos segue, que curte, que compartilha o nosso projeto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou a Gabriela Rodrigues e você pode me encontrar nas redes sociais como Gabriela Rodrigues, ponto oficial e companheiro Sérgio para você ficar por dentro de tudo que vem aí e depois para poder votar também, né? Não esquece de votar depois, né? Já estou fazendo um merchan aqui. Eu posso fazer. Ele não pode, mas eu posso. Depois você volta lá. Então, fiquem conosco. Que Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigada à casa de vocês, viu? Deus abençoe, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.